A equipe se desloca para o cumprimento do mandado de crime de corrupção. A casa do alvo que facilitou informações técnicas para uma empresa ganhar uma licitação é cercada pelas viaturas. O próximo passo é desbloquear a entrada para o acesso dos policiais. E isso é feito com o auxílio de uma ferramenta para arrebentar cadeados e fechaduras. É a polícia! 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 A porta de outra palca. É a polícia! Arrombador! 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 É a polícia! Filipe! Polícia! Polícia! Alguém! A polícia! A gente não pode ser melhor! Polícia! Tem duas guardas lá para ele. Polícia! 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 Fiquei aqui. Encantado! Fiquei aqui. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Põe! 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 O que é isso? Fui! 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 Descubra! Não tem falta, não tem falta, não tem falta. Tem falta aí, Jura? Confira! Fui! 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 Os policiais fazem uma varredura na casa. Eu fui fiscal de contrato, eu fui... Isso. E não... Fui! Fui! Tudo bem. O senhor vai prestar os esclarecimentos... O senhor vai prestar os esclarecimentos para o delegado responsável. O que que tem na sua residência para a gente não fazer buscas, assim, em todos os locais, relacionados à prefeitura? É um computador de notebook que o rapaz está fazendo uso. Isso. Fazendo uso. Porque a gente teve... Eu tive um... Um evento diferente a cor favorável que eu trouxe junto. Uhum. E é isso. É isso. Tem senha no computador? Vai ter... Vai ter... Se tiver, tem de... Maio... Naquele ali... Todo material aprendido é encaminhado para a delegacia.